Pessoas que curiosas, que sempre tendem a querer aprender uma coisa diferente, se dediquem a isso, elas criam mais circuitos cerebrais, mais sinapses, mais caminhos para resolver problemas. Vamos lá. O que é inteligência? É a capacidade de resolver problema. Então, se eu fico pedindo para Deus para ter uma vida sem problema, eu estou pedindo para ter uma vida burra. Então, na verdade, a gente tem que ter problema. Agora, esses problemas podem de fato existir, eu posso criá-los, principalmente com a minha motivação. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você estuda, quanto mais na verdade você tem a sua curiosidade sendo saciada por uma busca ativa, você estimula o seu cérebro de uma maneira que quando você chega na terceira idade, e se de repente você tiver aí uma tendência genética para que o Alzheimer venha a aparecer, o impacto da doença tem de ser muito menor do que o indivíduo que levou uma vida displicente, e na verdade não se preocupou em construir a sua poupança de saúde cerebral. Porque diferente de simplesmente remédio ou exercício, você precisa estar a todo momento ali trabalhando a sua mente. Muito mais do que simplesmente viver num piloto automático. Porque como o nosso cérebro gastar muita energia, a gente gosta do piloto automático, porque a gente acaba, na verdade, economizando. Mas o pulo do gato, na verdade, é a gente. Saída da zona. Saída da zona que se comporta. Totalmente. Entendi. Saída mesmice. Saída mesmice.